Como disse o pastor Gilberto, hoje, à noite também, acabamos de ter o nosso batismo nas águas, estamos alegres, felizes, a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quem dirá quando há 17, né, coisa tremenda, queridos, você recebeu um informativo, dentro desse informativo você tem um esboço da nossa mensagem, e quando eu estava pensando quanto a esta noite, veio também no meu coração que dia desse conversei com um querido, com uma pessoa, que se dizia um ateu, confesso, ele disse a mim, pastor, toda minha vida eu fui ateu, e ele começou então a descrever o Deus que ele não cria, o Deus que ele não acreditava, e queridos, isso me levou à seguinte conclusão, se Deus era aquilo que ele estava descrevendo, eu também era um ateu, se Deus era aquilo que ele estava falando, colocando, dizendo, eu também não acredito nesse tipo de Deus, a grande verdade, a grande realidade, é que muitas pessoas desprezam a Deus, rejeitam a Deus, muitas pessoas evitam viver um relacionamento com esse Deus, porque na verdade, na verdade, eles não conhecem o verdadeiro Deus, eles não conhecem a mensagem da salvação, o Cristo ressurreto, eles conhecem um Deus que criaram na sua cabeça, 1 João 4,16, que é um verso que você tem aí no seu informativo, não precisa abrir a sua Bíblia, ou acompanha aqui no telão, nos diz a seguinte coisa, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, Deus é amor, preste bem atenção, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, Deus é amor, justamente num atributo de Deus, que ele é amor, tão falado, tão disseminado, que as pessoas correm nos seus lábios de uma maneira tão frequente, é justamente o atributo mais, que poderia dizer assim, incompreendido, que no fundo, no fundo, muitas vezes se fala, se diz, Deus lhe ama, Deus é amor, mas não se entende a profundidade de um Deus que é amor, Deus é amor, é diferente, quando as pessoas pensam, o amor é Deus, lá em casa eu tenho uma cachorrinha, e Deus me deu dois machinhos, né, dois guri, homem, mas tenho uma cachorrinha, se eu disser a você, minha cachorrinha é uma menina, é uma coisa, agora eu dissesse a você, se eu tivesse uma filha, a minha menina é uma cachorrinha, que coisa terrível, perde totalmente o sentido, queridos, nós sabemos que Deus é amor, mas o amor é Deus, é totalmente diferente, quando a gente fala que o amor é Deus, nós estamos dizendo como se Deus estivesse aprovando tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que imaginamos, tudo aquilo que preconcebemos a respeito de Deus, porque querendo ou não, nós criamos, muitas vezes as pessoas criam, um Deus segundo as suas percepções, um Deus segundo as suas preferências, se eu entendo que talvez o meu pai foi um tirano, se você teve um pai tirano, um Deus segundo a sua preferência talvez seja um Deus tirano, talvez se você entende que o seu pai nunca lhe dizia um não, sempre passava a mão na sua cabeça, nunca lhe ensinava nada, só dizia sim a você, você pode conceber um Deus que é como aquele coelhinho da Páscoa, um Deus Papai Noel que lhe dá tudo, lhe faz tudo, só lhe faz cócegas, mas talvez segundo as suas experiências, muitas vezes concebemos esse Deus, se você teve uma vida difícil, talvez você perdeu o seu filho, você perdeu o seu pai, a sua esposa, o seu cônjuge, de uma maneira trágica, você pode talvez olhar a Deus e pensar que Deus é um Deus que criou o mal, Deus é um Deus que não é amor, é um Deus diferente, mas muitas vezes criamos um Deus, fizemos um Deus, conforme aquelas pessoas que estão ao nosso redor, conforme o testemunho que as pessoas que estão ao nosso redor dão a respeito desse Deus, e isso muitas vezes afasta as pessoas, determinadas pessoas se dizem cristãs, mas vivem uma vida totalmente diferente, um mau testemunho, e isso leva muitas vezes as pessoas a não perceberem um Deus real, um Deus presente, e o que quer dizer que Deus é amor? O que significa isso? Significa que Ele tem o melhor para você, significa que Ele entregou o melhor por você, Ele criou você para ser alvo do seu amor, Ele não é um Deus tirano, que está contra você, muito pelo contrário, é um Deus que lhe chama para um relacionamento, aí você pode dizer, pastor, então por que as pessoas evitam a Deus muitas vezes? Talvez o grande medo das pessoas, seria a seguinte coisa, o que iria acontecer na minha vida, se eu entregasse o meu coração a Jesus? O maior medo, seria talvez pensar no inesperado, pensar em relação ao seu futuro, pensar em relação aquilo que ainda poderia acontecer na sua vida, um medo de se entregar a Deus, e através disso, as pessoas evitam a Deus, e eu coloquei aí para você no informativo, três consequências, ou três desenrolar, desses medos, existem vários, inúmeros, mas queridos, pelo menos três, que muitas vezes, fazem com que as pessoas evitem a esse Deus, que elas não o conhecem ainda, que elas não conhecem esse Deus verdadeiro que as ama, o primeiro medo talvez seria de ter que desistir da sua diversão, é mais ou menos assim, eu sou um cristão, a festa acabou para mim, ser alguém espiritual é ser alguém miserável, é ser alguém que não se diverte, é ser alguém que não se alegra, tudo na nossa sociedade nos empurra, nos impulsiona para a diversão, o fruto dessa diversão se diz que é a felicidade, e queridos, cada vez mais as pessoas estão se lançando na busca dessa dita felicidade, o produto da diversão é a felicidade, é isso que tem sido apregoado, faça o que você puder, faça, você só tem essa vida, viva com prazer, aproveite, dia desses uma pessoa me procurou e disse pastor, falando a respeito do seu casamento, ela disse, eu tenho o direito de ser feliz, e esse direito de ser feliz a era, em relação a sua vida, estava totalmente ligado a ela separar-se do seu esposo, uma ditadura de ter que ser feliz, a busca insaciável pela felicidade, pela diversão, e eu digo a você que a diversão aí no mundo gente, seria a lei do retorno decrescente, preste bem atenção, a lei do retorno decrescente, quanto mais você dá, mais o seu retorno vem menor, quanto mais você gasta para ter diversão, menos diversão você recebe, quanto mais você gasta para ter relacionamentos talvez aí fora, trocando de um para o outro, para se sentir feliz, alegre, constante, com uma paixão cada vez mais exacerbada no seu coração, mais você recebe o contrário, é a lei do retorno decrescente, você obtém menos, você procura talvez em lugares errados, a sua diversão, a sua felicidade, por isso eu digo a você meu querido, quando você se volta a Jesus, quando você se torna um cristão, a diversão não acabou, muito pelo contrário, você deve ser o mais alegre, o mais feliz, o mais radiante, porque você encontra a verdadeira vida, e de fato há só essa vida, não há uma reencarnação, mas é uma vida para ser vivida com intensidade, com alegria, o próprio Deus gente, expressa na sua palavra, 1 Timóteo 6,17 ele diz, em Deus, ele diz que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer querido, se há alguém que deveria ser bem-aventurado, que significa feliz, felicíssimo, é um cristão alguém que deveria aproveitar a vida, alguém que deveria viver essa vida, e uma vida alegre, uma vida feliz, é ter uma consciência limpa, é ter uma família unida, feliz, é estar rindo na sua casa é poder ser quem ele é, é ser alguém transparente, é gozar de relacionamentos significativos dia desse uma pessoa disse a mim, pastor, eu fui convidado pelos colegas para ir, ele disse o nome da casa aí, essas casas aí de noite, antigamente se falava bordel, nem sei como é que se fala hoje né, e aí aquele querido fez um convite a ele, aquele amigo, dito amigo, e ele disse eu quero lhe convidar para ir em um culto da minha igreja, e você vai encontrar realmente o que é alegria, o que é felicidade, eu encontrei isso, e ele talvez há um ano e meio atrás encontrou essa felicidade que é Jesus, por isso eu digo a você, ser cristão, não é você deixar a sua diversão, mas não apenas isso, há um segundo medo, de tornar-se um fanático, querido, muitas vezes pessoas bem intencionadas, mas mal orientadas, muitas vezes são fanáticos, ouvi um dia desses de uma pessoa compartilhando, eu estava num ato fúnebre, ele disse, eu encontrei uma pessoa em determinado lugar, e começamos a conversar, e ele se identificou como um cristão, e ele começou a contar a história da sua vida, mas ele disse que ele se afastou da igreja, porque quando a sua mãe faleceu, ele foi procurar alguns queridos, algumas pessoas, chorando, e colocando a sua situação, aquelas pessoas o disseram, você não é um crente, se você é crente, você não deve estar chorando, crente não chora, você tem que se converter, a sua mãe está no céu, queridos, muitas vezes pessoas que, talvez bem intencionadas, mas mal orientadas, colocam-se como se Jesus e a realidade de Deus fosse de um fanatismo que você não pode chorar, bem-aventurados que choram porque serão consolados, diz a palavra de Deus, muitas vezes pessoas que estão enrijecidas, legalistas, que tem regras para tudo, talvez você conhece pessoas que são rápidas em apontar o dedo, julgar a todos, e muitas vezes dizem aquela máxima, graças a Deus que eu não sou como esses, pessoas que estão fanáticas, pessoas muitas vezes antipáticas, que dizem a você, ou você aceita Jesus, você vai queimar no inferno, e muitas vezes não tem o bom senso, a compreensão, e as pessoas olham isso e pensam, ser cristão é isso? João 10, 10, o verso que o pastor Gilberto citou diz, palavras de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, eu não vim para trazer religião, mas eu vim para trazer uma vida, e vida verdadeira, que é baseado num relacionamento comigo, o próprio Jesus gente, condenou o farisaísmo, os fanáticos, ele chamou de sepulcros caiados, belos por dentro, belos por fora, melhor dizendo, podres por dentro, Deus não quer fazer a mim e a você como um fanático, mas não apenas isso, há um terceiro medo, que muitas vezes faz com que as pessoas, evitem a Deus, e as pessoas acham que se caminhar com Deus, elas vão perder a sua liberdade, queridos, o que é liberdade? Liberdade aí fora é dito que você é livre quando você vive sem restrição alguma, você faz o que lhe dá na telha, e você deve fazer e ainda não tem que esperar a resposta de ninguém, nenhum sim, nenhum não, faça aquilo que lhe dá vontade, faça aquilo que lhe dá prazer, mas sabe o que é a realidade da liberdade, que é dita, na nossa sociedade aí fora, trouxe? No sexo, por exemplo, há AIDS, lares destruídos, abortos, problemas sociais, tantas outras coisas que estão aí fora, que você observa, a liberdade no vício, na droga gente, destruição, viciados, famílias totalmente desestruturadas, por causa do vício, e sabe de uma coisa? Você nunca vai ter essa liberdade na sua vida, sempre prestamos contas a alguém, quando você casa, se você é homem, você sabe disso, você sempre vai prestar contas, de uma maneira ou outra a sua esposa, tem que falar onde está, tem que compartilhar, dia desse conversando com um casal, e aquele querido, ele nunca foi casado, a sua esposa, a tua esposa, já havia sido, ele já tem uma certa idade, ele está aprendendo a ser um homem casado, precisa perguntar algumas coisas, precisa acertar algumas coisas em casa, antes ele fazia o que ele achava e teria nem cristão, ele não era, mas queridos, viver com Jesus, viver com Deus é totalmente diferente, João 8,36 diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, essa é a liberdade que Deus nos dá, uma vida livre da culpa, do ressentimento, da preocupação, da amargura, do medo da morte, parar de fingir, é uma liberdade verdadeira, por isso eu digo a você nesta noite, o que talvez até hoje tem feito você a evitar a Deus, deixar Deus de lado, viver uma religiosidade aparente, o que tem feito você deixar Deus longe de você, você pode se livrar dos medos que o fazem ainda hoje, 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, queridos, só uma maneira de deixarmos o medo de lado, é voltarmos para o amor de Jesus, é nos entregarmos a esse amor, quando o amor de Deus adentra o nosso coração, o medo vai embora, quando o amor de Deus adentra a nossa vida, o medo vai embora, o medo de se tornar um fanático, o medo de não ter liberdade, o medo de talvez achar que não vai ser feliz e vai deixar a diversão, porque você conhece um Deus que lhe ama, um Deus que é um Deus presente, qual é o tipo de Deus que você tem criado no seu coração? Qual é a caricatura de Deus que você tem criado na sua mente? Você vai ouvir agora, eu convido os queridos que desceram as águas do batismo a subirem até aqui em cima, e você vai ter a oportunidade de ouvir alguns testemunhos, de algumas pessoas, vocês podem passar aqui, todos que desceram as águas do batismo, de alguns queridos que tiveram, todos eles tiveram a sua vida transformadas, mas gente, eles ousaram em fé, eles deixaram os seus medos, e eles conheceram esse Jesus que mudou a sua vida, isso não quer dizer que eles se tornaram pessoas perfeitas, não, mas isso quer dizer que eles conheceram esse amor, e nada pode impedir, nenhuma barreira, de eles relacionarem-se com esse Deus que é um Deus verdadeiro, por isso, você vai ouvir nesse momento, alguns testemunhos, amém? Tem um outro microfone aí? Isso. O primeiro tava se escondendo aqui, não teve como se esconder, né Leonardo? Deus abençoe. Oi gente, oi, meu nome é Leonardo Henrique, muito prazer, eu tô meio nervoso de estar aqui em cima, mas eu acho importante dar o testemunho, porque é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, e a minha vida antes não era uma vida assim, eu vou dizer, tão errada, eu não tava, eu não me envolvia com pessoas erradas, a única coisa de errada que tinha na minha vida foi não ter encontrado Deus, não ter encontrado Jesus Cristo, e eu sentia que alguma coisa faltava na minha vida sempre, não eram meus amigos que preenchiam isso, não eram namoradas, nada preenchia, e eu não sabia o que era isso, eu não sabia esse vazio que tinha dentro de mim, e por meio do João Alexandre e a Rose, tão ali embaixo, eu vim a conhecer Jesus Cristo, e no começo eu tava meio assim, eu questionava muito, eu sempre questionei muito todas as coisas, mas principalmente a Deus, mas nunca deixei de acreditar nele, e num certo momento na minha vida ele veio me envolvendo, me envolvendo nos braços dele, de uma maneira muito maravilhosa, e eu tô muito feliz de estar aqui agora, eu me orgulho muito do homem que eu sou agora, após o batismo, mas não só por causa do batismo, pela pessoa que eu sou agora, uma vida sem mentiras, a vida que eu levava antes era uma vida, não digo muito ruim, mas eu não gostava muito, faltava algo, e agora eu encontrei Jesus Cristo, e eu quero agradecer muito o João e a Rosa que estão ali embaixo, que foram as pessoas que me mostraram o caminho certo, e eu quero que eles se orgulhem de mim, porque desse caminho eu jamais vou me desviar. Boa noite irmãos, boa noite, eu achei muito importante dar o testemunho para os irmãos, que na verdade a minha vida, eu fui criada pela minha mãe evangélica, mas nunca levei a sério esse compromisso com Deus, e às vezes Deus faz as coisas na nossa vida pra mudar tudo, e foi através de um fato que eu perdi meu marido, repentinamente, inesperadamente, e eu tenho minha família, eu tenho três filhos, um neto que mora comigo, que eu cuido, e de repente me senti sozinha, perdida, sem um rumo na vida vazia mesmo. Então foi numa dessas noites que eu estava em desespero, chorando muito, sem saber o que fazer, eu liguei a televisão, e quando eu liguei a televisão, estava dando um programa desses que a gente vê, que na verdade eu nunca via, que eu não gostava nem um pouco, foi ali que de repente, no que eu liguei a televisão, ele disse, hoje nós falaremos sobre a morte. Aquilo me chamou atenção, porque na verdade eu me questionava muito, né, por que que Deus tinha feito aquilo na minha vida, por que que tinha tirado meu marido, meus filhos, amavam tanto ele, precisavam tanto dele. Aí foi quando aquela pessoa começou a falar e dar respostas a todas as minhas dúvidas, a ler a Bíblia e mostrar tudo que eu tinha de dúvida no meu coração, e aquela tristeza foi se passando, foi se aliviando, e tudo era pra mim, naquele momento parecia que só eu estava ouvindo aquilo e só era tudo pra mim. Coisas que a minha mãe falava desde pequena, coisas que, aquilo tocou muito meu coração, me emocionei muito, e quando ele disse que tinha um Deus que se preocupava comigo, que me cuidava, e que ia me dar força pra me vencer, que eu ia ter muitas lutas, eu resolvi aceitar Jesus. Naquele momento eu me entreguei, e a minha vida mudou. No outro dia eu falei pros meus filhos, hoje no almoço de domingo, na avó, eu vou contar o que aconteceu comigo essa noite. Aí eles ficaram curiosos e tudo, eu, não, vamos nos reunir lá e vamos. Aí lá na minha mãe, na minha irmã, eu falei o que tinha acontecido, que eu tinha sentido o amor de Deus, a graça de Deus no meu coração. Acho que eles não levaram muito a sério, mas logo depois, a Sônia é uma amiga minha, me convidou, agradeço a Deus em primeiro lugar e a ela. E eu vim à Igreja Batista. Foi onde eu confirmei e resolvi, então, a me batizar e seguir. E quero agradecer a minha mãezinha, que desde pequenininha foi plantando aquela sementinha no meu coração. E graças a Deus a sementinha vingou. Graças a Deus eu vou louvar a Deus. Obrigada. Meu nome é Fernando, eu tenho quase 20 anos, por 19 anos e 7 meses, mais ou menos, eu não conheci Deus de verdade. Até os meus 15 anos eu conheci um Deus que recebia velas de vez em quando, quando meu pai queria algo, quando minha mãe queria algo, quando nós queríamos algo, a gente colocava velinhas na sala. E esse era o Deus que tinha. Depois, quando eu estava com 15 anos, depois meu irmão faleceu, meu irmão mais velho, e aí eu conheci o Deus ruim, o Deus bravo, o Deus que leva embora. E foi abortado o nome de Deus dentro da minha casa. Então, não existia mais Deus. E aí eu me converti em ateísmo. Depois disso, eu ainda tinha os meus preceitos, eu ainda acreditava que eu devia fazer o melhor, e eu acreditava em algo maior. Porque é difícil tu deixar de sentir aquele vazio, aquela energia que está contigo, que está no mundo, que está em todo lugar. Essa presença. E eu dei outro nome a ela, porque os deuses, o Deus, os vários deuses com os quais eu lidei, não eram o Deus que eu buscava. Então, eu acho que eu tive o maior aconselhamento. Por isso, eu não conheci o Deus certo antes. E eu precisei de alguém que acreditasse, que visse algo de bom em mim, e que me puxasse pra cá. Um grande amigo meu me trouxe, a IBFC, aos cultos jovens. Fui em primeiro ao culto jovem, depois comecei a frequentar os GCs. Foi quando eu conheci Deus mesmo. Hoje eu sei quem é Deus. É o meu testemunho. Boa noite, igreja. Graça e paz. Meu nome é Salete. Eu tenho quase 50 anos. Eu morei muito tempo em Florianópolis. Meu filho mora lá. E quando eu me mudei de lá, eu já vinha com depressão. E vim por causa de uma transferência de trabalho do meu marido. Entre aspas, marido. Era o meu segundo companheiro. Mas, nessa época, eu tava bem depressiva, sem trabalho, e vivendo já um fim de casamento. Achava que vindo pra cá, talvez, porque a minha família é daqui, eu tivesse melhorado. Deus me trouxe pra cá. Agora eu sei. Meu filho é evangélico, graças a Deus, há muito tempo. E quando eu saí de lá, ele ficou morando com o pai. Orava muito por mim. Porque ele sabia que eu tava entrando num caminho muito estreito. Eu caí num poço muito profundo, escuro e muito frio. Resumindo, eu tentei suicídio. Graças a Deus, ele me segurou e não me deixou. Porque eu sei que Jesus sempre esteve do meu lado. Por mais que eu vacilasse. Nesse tempo, dez meses depois que eu estava aqui, meu marido foi embora, pra um trabalho, e nunca mais voltou. Ele só voltou pra buscar a mala dele. Porque ele já tinha outra mulher, e eu não servia mais. E eu tava muito pra baixo. Aí eu comecei a cair no pior. O que será que me traz felicidade? O pastor David contou quase que a minha vida. Noitadas, festa, bebida, sexo. Nada. Eu chegava em casa, madrugada, eu já tinha gastado meu dinheiro. Eu tinha gastado com bebida, com roupa, muitas coisas. Mas a felicidade não vinha. E eu sempre estava no escuro e com medo. E a depressão cada vez mais. Eu me tratei com um psiquiatra. Eu tomo medicação até hoje. Isso faz oito anos. E meu filho continua orando por mim. Lá longe. Mãe, tu tem que achar uma igreja pra ti. Mãe, tu tem que ir pra igreja. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar no clínicas. Eu sou técnica de enfermagem. E eu conheci a Carol. A Carolzinha. Ela, numa conversa que a gente teve, numa vinda pra casa, na estação rodoviária. Eu nunca vou esquecer desse dia. Ela disse, quando eu falei pra ela, o meu filho é cristão. Ela falou, eu sou da igreja Batista, Filadélfia. É, que bom. Uçá, tu não quer ir lá comigo amanhã? Tem culto. Ah, eu quero. Carol, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu estou aqui até hoje. Há dois anos. E eu só sei dizer uma coisa. Eu estava no fundo do poço. Eu achava que aquele homem que tinha me abandonado, era a minha única salvação, gente. E tinha uma escada poderosa, indestrutível. E uma luz poderosa que nunca me deixou. Jesus Cristo. E hoje, eu agradeço a Carol, a igreja daqui, que me recebeu com muito carinho. Os líderes de crescimento dos grupos, os pastores, todas as pessoas daqui que me chamaram pra grupo, que me deram apoio, que me deram carona, que me dão carona pra ir e vir. Eu estou muito feliz, gente. Muito feliz. Obrigada. Obrigada a Deus. Obrigada. 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 Graça e paz, igreja. Bom, minha vida foi um transtorno, 22 anos, antes de conhecer Deus. Fui batuqueiro, botei sangue, fui drogado. Fui um pouquinho de coisa ruim do mundo. Nove meses e meio atrás, eu entrei pelaquela porta e conheci um Deus. Um Deus bom. Não, um Deus maravilhoso. Pela minha madrinha, Jussara, e pelo grupo de crescimento. Tá difícil, hein, gente? Todo mundo apostou em mim, apostava e eu tinha minhas recaídas. Me escondia atrás da droga. Um dia eu cheguei aqui, falei com o pastor David, ele me orientou e saí de cima do muro. Se eu começar a falar, vamos entrar à noite, então, o que eu posso dizer pra vocês. Crê em Deus, porque Deus é tudo. É vida em abundância. É o que eu tenho pra dizer, gente. Boa noite a todos, eu sou o Elter. Tenho 25 anos. Posso dizer o seguinte, eu conheço a Jesus aproximadamente 3 a 4 anos agora, em setembro. Eu, antes disso, eu cometia muitos erros. Cometi erros até que chegaram a prejudicar a minha família, de maneira direta e indiretamente. Eu era muito, fui comentado até no último curto, sobre integridade. Eu era uma pessoa que não me permitia expor minhas opiniões e nem me manter íntegro. Eu era muito pela galera, pela gurizada. Daí eu acabei cometendo muitos erros que, hoje, assim, eu vejo que foi um caminho que, se eu continuasse, com certeza, eu não ia estar aqui hoje. Hoje, não da maneira como eu estou na vida que eu estou levando, né. Mas, quase 4 anos atrás, Deus colocou, levou a minha irmã à igreja. A minha irmã me levou logo em seguida, depois de um tempo. E nessa igreja onde eu estava, eu conheci boas pessoas que eu vejo aqui de cima e me aconselharam muito, me ajudaram bastante. E eu acho que eu devo muito a elas. Mas, primeiramente, adeus por ter me dado essa segunda oportunidade. Muito obrigado. Oi, o meu nome é Cíntia, eu tenho 43 anos. Fiz um textinho aqui, mas sei que não vou conseguir ler, não adianta. Um pouco de cada história que, com certeza, cada um de nós já viveu. E o que eu posso dizer para vocês e testemunhar é que Deus, hoje, fez um milagre na minha vida. Eu batizar é um milagre. Eu sou uma pessoa que, fui, uma pessoa que gostava muito do eu. Eu posso, eu faço, eu conserto, eu decido. Tudo era eu, eu na minha vida. Era tanto eu que eu achava que ninguém precisava estar do meu lado, que eu podia sair, podia viver minha vida sozinha, que eu não precisava de família, de amigos, de nada nessa vida. Eu, pela graça de Deus, tive uma pessoa na minha vida que me insistiu tanto para participar de um grupo de crescimento, Então, até que eu fui, e lá eu vi que fazia sentido a palavra de Deus. Eu passei por algumas religiões onde não fazia sentido. Eu tentava achar explicação, uma razão de viver, o porquê que eu estava nessa vida. E quando eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a ver que ali tem razão, porquê que tu está nessa vida, porquê que tu vive, porquê que Deus te escolheu. Quando eu achei que, então, tudo estava maravilhoso na minha vida, carro, casa, família, tudo perfeito. Eu fui criada na igreja luterana, sempre indo aos cultos, de vez em quando, orando, de vez em quando. E nunca levei muito a sério isso. E achei, disse, não, agora está bom, né? Está bom, estou indo aos cultos de novo, de vez em quando, agora está tudo certo, né? Deus deu uma rasteira, ou permitiu que eu tivesse uma rasteira. Meu marido, de uma hora para outra, resolveu que não me amava mais, que não gostava mais de mim, que não era feliz, e queria ir embora. E foi embora. E, neste momento, eu me vi completamente sozinha. Neste momento, eu perdi, ou melhor, aqueles supostos amigos foram embora, e eu olhei para o lado e me vi só. Eu e a minha filha. E aí foi que Jesus se apresentou para mim. Foi aí que Deus chegou, olhou para mim e disse assim, Ah, está viu, Cíntia, tu achava que tu podia tudo, tu achava que tu era tudo, tu achava que isso, que aquilo. Não. Quem controla a tua vida sou eu. E assim, hoje, ele me ensinou que ele é o dono da minha vida. E eu ter me batizado hoje foi dizer para ele, tá bom, tu és o dono da minha vida. Então, hoje foi o dia do meu batismo, o dia mais feliz da minha vida, e é isto. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé nesse momento? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, bem alto, bem forte. Glória ao nome do nosso Deus. Obrigado aos queridos, podem voltar aos lugares. Glória a Deus. Você pode sentar. A grande verdade, a grande realidade, gente, que você já ouviu um pouco de cada história, um pouco de cada realidade, daquilo que o nosso Deus faz, um Deus que ama, um Deus que está conosco a cada dia, um Deus que é um Deus presente. Mas eu queria chamar a sua atenção também nesta noite, para a realidade de que Deus não apenas nos ama, mas Deus conhece tudo a respeito da sua vida. Quem é Deus para você? Muitos aqui acabaram de citar, de falar, aonde buscaram, o que queriam, tantas portas bateram. E talvez você pode achar assim, ser cristão, buscar a Deus, é para fracassado. Queridos, se você percebesse a imensidade, a diversidade de pessoas que conhecem esse Jesus e esse amor que muda a sua vida, você ficaria impressionado, porque não há faixa etária, não há condição social, não há talvez a questão da intelectualidade. Há uma diversidade tão grande de um Deus que ama, um Deus que está presente, um Deus que é bem presente na nossa vida. Por isso eu diria a você, perceba que Deus não apenas lhe ama, mas Deus conhece tudo a respeito da sua vida. Hebreus, capítulo 4, verso 13, preste bem atenção, nos diz assim, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Queridos, a grande verdade é, o que Deus sabe sobre você? Deus sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Cada realidade que foi citada, aquelas até mesmo que não foram citadas, mas que foi transformado, foi mudado, a particularidade, a peculiaridade de cada um, Deus o conhece. O Salmo 139, nós não vamos ler ele, mas em casa você pode ler, você vai perceber a verdade da palavra de Deus que diz que há um Deus que me sondas, um Deus que me conhece, sabe quando eu assento, sabe quando eu levanto, conhece todos os meus caminhos. Esse é o nosso Deus que conhece tudo a nosso respeito. E você vai dizer, pastor, e daí? Que diferença isso faz na minha vida? O que muda a minha realidade? Saber que Deus me ama, mas saber também que Deus conhece tudo a respeito de mim. Eu coloquei apenas quatro áreas da sua vida, quatro realidades, que eu quero que você perceba. A realidade de Deus saber tudo a seu respeito. Isso significa que Deus sabe todos os seus medos. Talvez você está tenso, talvez você está amedrontado diante de uma situação, saiba de uma coisa, Deus conhece a sua realidade. Por isso Mateus capítulo 6, o verso 31, o verso 32, nos dizem assim, Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, preste bem atenção, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Quais são os seus medos? Deus sabe tudo o que você precisa. Deus sabe a sua realidade. Deus tem conhecimento, meu querido, até mesmo das suas contas. Até mesmo da sua dificuldade familiar. Até mesmo dos anseios da sua alma. Da sua busca desenfreada. Ele conhece os seus medos, os seus anseios. E no fundo, no fundo, a preocupação, a grande realidade da preocupação, que ela é a realidade, de nós não percebermos a onisciência de Deus. Um Deus que sabe tudo. Um Deus onisciente é um Deus que sabe todas as coisas. E muitas vezes, eu e você não percebemos esse Deus que sabe os nossos medos. Esse Deus que conhece as suas realidades, as suas dificuldades. Por isso, não fique preocupado. Pare de brincar de ser Deus na sua vida. Você acabou de ouvir de algumas pessoas que foram a tantos lugares. Uma acabou de dizer aqui que ela era o Deus dela. Em outras palavras, o meu eu. Um eu tão grande. Pare de ter um eu tão grande. Coloque-se diante deste Deus. Pare de brincar de ser Deus. Confie nele. Mateus 6, 8 diz. Não sejam como eles. Pois antes de vocês pedirem, o pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Queridos, se Deus conhece o meu e os seus medos, os seus medos e os meus medos, o fato é que ele está ciente das nossas necessidades. O fato é que ele já sabe de todas as nossas necessidades. Não importa qual necessidade seja. Por isso, qual a implicação na minha e na sua vida? Não se preocupe. Confie em Deus. Não se preocupe com nada. Nos diz Filipenses 4, 6. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Antes de entrar em pânico. Antes de titubear. Ore a Deus. Busque a Deus. Se coloque diante de Deus. Porque ele sabe as suas necessidades. Mas não apenas isso. Um Deus que sabe todas as coisas. Ele ama. Também implica que esse Deus sabe todas as suas falhas e fracassos. Deus já sabe os seus pecados. Deus já sabe os seus erros. Por isso, o Salmo 69, verso 5, diz. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. O salmista dizendo. Tu sabes como tenho sido tolo. Às vezes tentamos fugir de Deus. Correr de Deus. Mas, querido. Por mais que pareça desconfortável. Deus saber os seus falhas. Deus saber os seus fracassos. A grande verdade é que ele o sabe. A grande verdade é que ele conhece. Por isso, não fuja de Deus. Por isso, não se esconda de Deus. Porque os seus pecados não estão escondidos dele. O que você deve fazer? É preciso se voltar a esse Deus. Provérbios 5, verso 21, diz. Deus sabe por onde você anda. E vê tudo o que você faz. Até aquele pedaço de chocolate que você come de noite, né? Que parece que ninguém sabe. Esses dias lá em casa, eu estava de madrugada fazendo umas coisas. E ataquei. O meu filho ainda tem cesta de Páscoa lá. Eu ataquei. Não sei por que cargas d'águas. No outro dia, minha esposa descobriu, né? Então, por mais que a gente tente esconder, gente. Às vezes as pessoas descobrem. Mas Deus não tem como esconder de forma alguma. Não adianta você botar debaixo do lixo. Não adianta você esconder de um jeito ou outro. Ele o sabe. Ele conhece tudo aquilo que está na nossa vida. E sabe o que é interessante em relação a isso, gente? É que Deus não está chocado com o meu e o seu pecado. Deus não fica impactado quando pecamos. Porque Ele já conhece aquilo que fazemos errado. Aquilo que até mesmo vamos fazer. Por isso, eu e você precisamos ser honestos com Deus. É preciso buscar a esse Deus. Colocar o nosso pecado diante de Deus e não o esconder. É o que está descrito em Provérbios 28, verso 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Olha a consequência, gente. Preste bem atenção. Olha a implicação disso. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Não será próspero. É isso que está dizendo. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Se Deus sabe as minhas falhas, se Deus sabe os meus fracassos, se Deus já conhece tudo a respeito da minha vida, por que não confessar a Ele? Por que fugir de Deus? Não fuja de Deus. Se coloque diante desse Deus que conhece todas as coisas. E acima de tudo, lhe ama. Você quer prosperar? Você quer ser bem sucedido? Você quer ter a sua vida transformada? Se volte para esse Deus. Conheça esse Deus. Mas não apenas um Deus que sabe os seus medos, conhece as suas falhas, os seus fracassos. Mas Deus saber tudo a respeito da minha vida, isso implica que Ele sabe os seus sentimentos e as suas frustrações. Salmo 31, verso 7 diz. O salmista está dizendo. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que eu estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Gente, vamos ser bem franco. Às vezes quando estamos decepcionados, frustrados, nós olhamos ao nosso redor e podemos parar, e muitas vezes as pessoas dizem isso. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe da minha dor, ninguém sabe da minha frustração. Talvez você já buscou em meio a sua dor, em meio a sua frustração, a ajuda de alguém que lhe viraram as costas. Dia desses, no grupo de crescimento, uma irmã compartilhou, ela disse, no momento da sua primeira gestação, ela teve um período ali de depressão pós-parto, e ela procurou algumas pessoas e essas pessoas a ridicularizaram. Essas pessoas viraram as costas a ela, e ela ficou frustrada. E o seu sentimento é, ninguém conhece a minha dor, ninguém sabe da minha frustração. Errado! Porque há um Deus que o sabe. Há um Deus que conhece. Há um Deus que conhece a crise da sua alma. Há um Deus que não está indiferente e percebe tudo. Preste bem atenção. Salmo 103, o verso 13 e o 14 diz, Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus conhece as suas falhas, os seus sentimentos, as suas frustrações. Deus conhece a sua dor, mas não apenas Ele conhece, mas Ele se compadece. Ele cuida de você, e deseja cuidar da sua vida, como um pai cuida do seu filho. Por isso eu digo a você, dê a sua dor a Deus. Entregue a dor que você está sentindo a Deus. Faça como essas pessoas fizeram. Eles no meio da dor, no meio do caos, da dificuldade, ouviram essa palavra, ouviram essa mensagem, e entregaram-se a Deus. Lançando diante dEle todas as suas preocupações. Mas por fim, gente, não apenas os seus medos, não apenas os seus fracassos, não apenas as suas frustrações, mas Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o seu amanhã. O texto que você tem aí no formativo diz, Queridos, você tem medo do seu futuro? Do que virá amanhã? A palavra diz que Deus viu a sua vida. Quando você ainda era uma substância ainda informe. Quando você faz uma ecografia, você percebe num bebê, hoje em dia tem essas tecnologias, ainda é uma coisinha desse tamanhinho, e você acha que é o seu filho e não é, ainda é o saco gestacional. É menor do que um grão. Mas ali Deus já o conhece. Ali Deus já o sabe. Essa é a profundidade do amor de Deus, do conhecimento de Deus. Um Deus que conhece a sua vida. Um Deus que conhece o seu futuro. Queridos, você passa nessa cidade. Às vezes tem um outdoor, meu braço nem alcança o tamanho desses outdoors. Dizendo, vem aqui que você vai saber o seu futuro. Vem aqui jogar uma carta, jogar não sei o que, e aqui ou acolá. Porque as pessoas estão numa ansiedade por saber o futuro. Tem crente, me perdoa, cristão, que às vezes está correndo de um lado ao outro, querendo saber o futuro. E acha lá que num profeta, acha lá que não sei aonde, e diz uma coisa aqui, outra coisa acolá, porque está na ansiedade pelo futuro. E não percebe que há um Deus que conhece toda a sua vida. Que está dentro do seu coração. Que conhece o amanhã. Você não precisa ir na cartomante. Você não precisa ir no horóscopo. Você não precisa ir no jornal. No site. Tantas outras coisas. Existe um Deus que sabe o futuro. E sabe o que é interessante nisso, gente? É que ele vê o amanhã da sua vida e da minha vida hoje. Ele conhece o amanhã da mim e da sua vida hoje. Ele não está limitado a esse tempo. Ele conhece todas as coisas. E pastor, você pode dizer, o que isso implica na minha vida? Implica que você pode ter confiança. E você pode pedir conselhos a esse Deus. Não fique com medo do futuro. Não fique com medo de entregar a sua vida a Jesus. Não fique com medo a respeito da sua vida profissional, sentimental, familiar. Não se lance em qualquer lugar. Porque você acha e você tem medo do que vai acontecer amanhã. Confie em Jesus. Jeremias 33, o verso 3, que é o verso que você tem aí, diz Clama a mim. Olha a resposta de Deus. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não o sabes. Você quer saber o seu futuro? Clame a Deus. Conheça a Deus. Fale com Deus. Ele vai dizendo o seu futuro. Um passo de cada vez. Ele não vai dizer toda a sua vida. Uma porque você pode talvez ficar triste em alguns momentos. E outras porque talvez você pode se tornar orgulhoso. Aonde Deus vai levar a sua vida e o que Ele vai fazer com você. Mas a grande verdade é. Que se você pedir conselhos a Ele. Ele vai lhe dar. Ele vai mudar a sua vida. E Ele vai mudar a sua realidade. Por isso eu digo a você nesta noite. Que Deus você tem criado no seu coração. Um Deus que lhe ama. Talvez você seja um cristão. E eu digo qual é a maneira desse Deus que você tem se relacionado. Talvez você seja um cristão carrancudo. Fanático. Um cristão longe de qualquer diversão. Preso. Amargurado. Ressentido. Não seja um cristão dessa maneira. O amor de Deus lança fora todo medo. Toda indiferença. Há uma vida abundante em Cristo Jesus. Mas não apenas Ele lhe ama. Mas Ele conhece a sua vida. Por isso eu digo a você nesta noite. Quais são os seus medos? O que você tem tido medo na sua vida? São as contas acumulando? São as necessidades talvez de não serem atendidas? O nosso Pai Celestial conhece tudo a respeito da sua vida. Talvez seja a respeito dos seus defeitos e das suas falhas. Você já aprontou tanto. Você já fez tanto. E que você diz assim. Que Deus vai querer a minha vida? Ele já o sabe. Se volte a Ele. Não há nada escondido a esse Deus. Se volte a esse Deus. Mas talvez você diga. Na minha vida são as frustrações. Os sentimentos contrários. E eu muitas vezes estou sofrendo. E eu acho que ninguém me entende. Eu acho que Deus é um Deus distante. Como eu disse lá no início. Esse não é o nosso Deus. Ele é um Deus presente. Um socorro bem presente. Em meio a tribulação. Mas talvez. Você está com medo do seu futuro. Da vida depois. Do amanhã. Até mesmo a sua eternidade. É mudada. Quando você conhece a esse Deus. Até mesmo o seu futuro eterno é mudado. Quando você conhece a esse Deus. Porque Ele promete uma vida eterna. Uma vida abundante. Que não apenas você usufrui nesta terra. Mas para toda a eternidade. Eu convido você nesse momento. A curvar a sua fronte. A fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse instante. Que tipo de Deus você tem crido? Qual caricatura de Deus talvez você tenha feito no seu coração? Existe um Deus que quer mudar a sua realidade. Existe um Deus que quer mudar a sua vida. Quer transformar todo o seu ser. O que Deus sabe sobre você? Deus conhece toda a sua realidade. Deus conhece tudo o que há na sua vida. Deus conhece todo o seu ser. Tudo o que você passou. Ele conhece o seu deitar. O seu levantar. Entregue a sua vida a Jesus. Ele tem um propósito na sua vida. Ele conhece você. E nesse momento ainda com a fonte curvada. Você nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Eu convido você a levantar a sua mão bem alto. Ninguém está vendo ao seu lado. Amém? Muitas mãos. Amém. Aleluia. Você pode baixar. Quem mais? Gostaria de entregar o seu coração a Jesus nesse momento. Levante a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Você pode baixar. Esse Cristo que muda a nossa realidade. E eu convido a igreja. A colocar-se em pé nesse momento. Enquanto cantamos. Eu gostaria que você. Se quiser fechar os seus olhos. Se você feche. Se não quiser também. Não tem problema. Mas na medida que falamos feche os seus olhos. É para que você focalize em Deus. Para que você não se distraia. Existe um Deus que conhece a sua vida. E a minha pergunta a você. Nessa noite também é. Quais são os seus medos? Quais são os seus fracassos? Seus pecados? Suas frustrações? Talvez o que lhe espera do seu futuro? Entregue-se a Jesus. Coloque-se diante de Jesus. Que tudo vê. Tudo conhece. Nada está escondido. Aos seus olhos. E tampouco a sua vida. Em nome de Jesus. E se nesse momento você diz. Deus. Eu quero que tu entregue. No meu coração. Essa confiança. Eu quero que nesse momento. No meu coração. Eu tenha esse ânimo. Essa certeza. Que eu possa me lançar a ti. Que eu possa pedir perdão. Que eu possa confiar. Não estar preocupado. Que eu possa entregar meu coração a ti. E descansar em relação ao meu futuro. Coloque a mão sobre o seu peito. Em nome de Jesus. Enquanto cantamos. Nós vamos orar a esse Deus. Que tudo vê. Tudo sabe. E conhece a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus. Aleluia. 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 Fale com Deus. Aleluia. Pai. Nesta noite nós agradecemos ao seu nome Pai Porque nós vimos a realidade de dezenas de pessoas De inúmeras pessoas que foram transformadas Agora também no nome de Jesus Pai Cada querido, cada querida Que levantou a sua mão Confessando a Ti Entregando o seu coração a Ti Adentra esta vida Muda esta realidade Esta certeza de um Deus que ama E não apenas ama Mas muda o dia a dia Conhece o dia a dia Transforma o dia a dia das suas vidas E Pai, aqueles Teus queridos nesta noite Que precisam confiar Descansar Que estão preocupados Que estão desanimados Que estão com a incerteza em relação ao futuro Muda, transforma Traz a confiança de Deus A certeza de um Deus Que é um Deus presente Que conhece o amanhã E que o Espírito Santo de Deus Conforte, consome Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Para a glória E louvor no nome de Jesus Aleluia Aleluia Não fique em cima do muro Saia de cima do muro Entregue-se totalmente a Jesus E tenha certeza de uma coisa A sua vida nunca mais será a mesma Você será livre Liberto Uma liberdade que só Jesus dá Uma vida transformada Maravilhosa Na presença deste Deus Amém Você pode glorificar a Deus Aleluia Eu convido todos os queridos Que desceram as águas do batismo A virem aqui à frente novamente A se posicionarem Aqui na minha frente Gente É tão bom É tão maravilhoso Vocês podem ficar aqui Fiquem aqui Isso Quando você percebe E eu digo a Deus Eu glorifico a Deus Porque eu tenho o privilégio De perceber na vida De cada um deles Talvez na maioria deles Quando entraram À medida que foram passando E como estão hoje Gente Só Jesus faz essas coisas Isso é maravilhoso Amém Então eu convido você A ficar em pé Nesse momento novamente Nós vamos orar a Deus E logo após Você vem Pode abraçar esses queridos Porque gente Há uma festa no céu E nós fazemos festa também aqui Lá durante a semana No seu grupo de crescimento Porque é uma coisa maravilhosa Quando Jesus vem E transforma Esses cabras Que muitas vezes São feios Que é um horror Jesus Torna ele bonito As irmãs que já eram Bonitas Ficam mais bonitas ainda Eu não vou dizer Que os irmãos eram bonitos Mas eram elegantes Agora em Jesus Na Filadélfia É todo mundo bonito Amém Levante a sua mão direita Aos céus Louvamos a Deus Pai Obrigado Deus Por essa festa Te louvamos Pai Por esse batismo Nas águas Por cada um dos teus filhos Que tomou essa decisão E as suas vidas Foram transformadas Pai Eles decidiram Na sua alma No seu coração E testemunhar o Pai Nesta noite Como um ato público Da sua fé A transformação genuína Que só Jesus faz Então nós te louvamos Nós te agradecemos Nós te exaltamos Pai E te exaltamos em nome de Jesus Muito obrigado Pai Para a glória e louvor do teu nome Nós celebramos Nós nos alegramos Em nome de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Você pode glorificar a Deus Vira até aqui Deus abençoe Em nome de Jesus Seu nome é Jesus Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar Aquele que primeiro nos amou Nos formou nosso choro e risco Nos deu novas vestes de louvor Pra celebrar Aquele que primeiro nos amou Nos tirou no inferno Nos trevas E nos deu perdão E paz Abra todas as feridas Nos desculpem E se vai